Oi, eu sou o Tony e eu vou mostrar pra vocês material escolar de um recém-adulto para a faculdade Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson, Tony e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tuts, 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 tuts Como eu sou desocupada, não tem nada pra fazer porque eu sou... Gente, vocês são meus besties aqui da internet, é o que importa Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu levo, olha que mochila gótica Tudo que eu vou levar pra faculdade esse ano, porque sim galera, esse canal vai ter muitos vlogs de estudos agora Esse vai ser um vídeo de preparo, só pra alertar vocês mesmo dessa nova era, dessa nova vibe minha De nerd, pra quem não sabe, eu sempre fui nerd, por isso que eu sou assim sem amigo Enfim galera, eu sempre fui nerd na escola e eu sofria muito bullying por causa disso E eu decidi gravar esse vídeo gente, em apoio a todos os nerds da internet Eu tô aqui pra representar vocês né galera, a galera que tem fobia social e é nerd desde sempre Não, eu não entrei na faculdade ainda E eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho até agora de material escolar E eu vou atualizando vocês, conforme eu for comprando meus materiais escolares, minhas papelarias Coisas, porque eu sou viciado nisso, eu sou viciado em material escolar E eu vou mostrando pra vocês tudo que eu vou comprando durante o tempo gente E eu sei que tem muita gente aqui que gosta de ver esse tipo de vídeo Então eu decidi gravar Enfim gente, tô aqui com a minha prova Eu fiz a minha prova gente, tá aqui com a redação Fiquei muito bravo na hora da prova, me irritei muito gente, eu quis jogar essa prova Gostei pra mim, não funciona Isso aqui que eu fiz gente, vai ser um curso a mais Porque realmente eu quero odontologia, não quero sistema de internet Tudo bem que eu tenho cara Eu vou mostrar tudo pra vocês galera Ai Antônio, não gosto de ver Gente, por favor né, assistem até o final que vocês vão gostar sim Que eu sei que todo mundo aí gosta de ver material escolar Esse estojo aqui me deu muito azar É o estojo que eu usei no terceiro ano do colegial E é preto, do jeitinho que eu gosto Porém esse estojo me dá azar Este estojo eu usei no terceirão e foi o pior ano da escola pra mim Então eu não sei se tipo eu vou continuar usando ele Porém ele é de couro Tá vendo, eu mostrei pra vocês aqui em um vídeo aqui do canal Quem tiver comentando aí nos comentários Ai Antônio, mas faculdade não precisa de muita coisa É um lápis e uma borracha e uma caneta Gente, deixa eu ser feliz Eu gosto de material escolar, então deixa eu aproveitar gente Eu vou comprar até lápis de cor, não tô nem aí Eu sou desse E se o nome disso aqui gente Grampo, grampeador gente É uns grampos E é muito bonitinho gente, ó Ai gente, não tá focando Mas é uns grampinhos douradinhos, tá vendo? Que dá pra mim tipo selecionar páginas e tal Ó, é muito bom Dá pra mim selecionar páginas, ó Um monte de grampinho Eles é dourado, sabe? Só eu tipo marcar, tá vendo? Tipo a página que é importante Que vai ser conteúdo de prova E vocês que querem se organizar gente Grampo é muito bom Porque vocês vão marcando os grampinhos assim E dá pra você até tipo pegar um post-it E colocar tipo alguma informação, sabe? A mais E tipo colocar o grampinho assim Quem tiver a oportunidade de ter grampinhos Eu recomendo E aqui temos dois pacotezinhos de grampo Agora temos post-its galera Que é tipo esses negocinhos coloridinhos aqui Isso aqui é tudo da época que eu estudava na escola Eu não usei nada Eu vou ter que comprar tipo uns novos E esse aqui dá pra usar ainda, ó Tipo, tá vendo? Esse aqui tem bastante ainda, ó E dá pra mim usar ainda, né galera? Dá pra mim usar Então eu vou usar Temos amarelo, laranja Temos o roxo E temos esse azul Eu não comprei nada novo aqui São coisas que eu já tinha E que eu não acabei não usando Próximas coisas são esses cadernos aqui É uns bloquinhos de várias cores Que dá pra mim anotar alguma coisa Esse daqui era de algum caderno Eu devo ter tirado Sei lá de agenda, ó É uns bloquinhos assim, ó Umas folhas assim, ó E essas folhas, gente Ela é de cartolina, tá vendo? Então ela é muito boa Tipo, não é folhas fit Ela é tipo um papel cartão Assim, galera Dá pra mim anotar Fazer resumo também nisso Eu sou o tipo de pessoa, gente Que tudo que eu puder Eu anoto Poxite pra mim, gente Se deixar Eu loto quarto de coisa Porque tudo que eu pensar Eu anoto Olha o tanto de caneta que eu tenho Eu tenho muita caneta, gente Que eu nunca usei Olha só pra vocês terem uma base, assim Isso aqui vai ser tudo pra resumo, né galera? Ai, eu não tenho onde colocar essas canetas, gente Pega um copo do Starbucks Aí, ó Fui no Starbucks Ai, não quero jogar fora, ó Pega um copo do Starbucks, gente Coloca canetas aqui dentro, olha De forma um porta-caneta Eu não sei se eu mostrei essa bolsa aqui no canal pra vocês já Porém, se eu não mostrei, eu vou mostrar de novo Olha esse chaveiro Não, eu tenho que mostrar esse chaveirinho pra vocês, ó É chaveiro de café Gente, eu não comprei Essa bolsa, minha prima deu Tipo assim, é uma bolsa parada que ela comprou Ela usou uma vez e aí ela acabou me dando E eu peguei, né? Bolsa preta Olha isso aqui, mano Combina muito comigo, com a minha estética Ela tá praticamente nova Ela tava parada, ela falou Ai, não vou usar Porque ela tinha comprado duas Vermelha Mano, ela é muito gótica Meu Deus, ela é muito vampiresca, sabe? Ela é muito tipo de vampiro Eu sinto essa vibe, sabe? Meio vampiresca, olha Ela é muito gótica Toda veludada Enfim, galera Ela tem um bolso aqui dentro, olha Que dá pra colocar muitas coisas Tablet, alguma coisa se for levar Ai, essa parte aqui é pra colocar notebook E ela ainda tem bolsa aqui Ela tem muita repartição dentro E ela tem mais uma repartição aqui Acho que a bolsa aqui tem mais repartições que eu já tive na minha vida Ela tem esse zíper aqui Com mais um lugar Que aí tem como você levar, tipo, sei lá Caderno ou alguma coisa Aí aqui na frente tem outra repartição Olha a minha certidão de nascimento do nada aqui no vídeo, gente Tem um hidratante labial aqui dentro Que eu só uso no frio Se tiver fazendo muito frio Eu me previno muito, gente Então se tiver fazendo frio E minha boca ressecar Eu tenho um hidratante labial dentro Nada, mais nada Mas tem uma repartição aqui Outro bolso Outra repartição aqui dentro E acharam que acabou? Não acabou Aqui atrás tem mais outra repartição Que tem como você levar, sei lá, outras coisas Vou começar pelos marcatextos Tem isso aqui de marcatexto O marcatexto é uma coisa que eu acho que eu vou usar bastante na faculdade Três aqui da Estabilo Ó, temos o verde, o azul E esse meio rosado Ele é um tom meio flamingo Enfim, eu não usei esses marcatextos daqui Aí, tipo, eles estão praticamente... Eles só estão sujos Mas estão novos Novos mesmo, assim Eu nunca usei, ó Outros marcatextos são esses dois aqui Que eu também não usei Que é um azul e um laranja E temos esses aqui que são os básicos, gente Tem esse da Faber Castel Que esse aqui era da minha irmã, só que eu roubei Temos outro marcatexto aqui Cor meio amarelado E temos um laranja Tem muita coisa também, gente Da minha irmã aqui Porque minha irmã, ela terminou E ela não estuda mais Tá vendo? Olha isso aqui É tipo... Marcatexto Olha o tamanzinho Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso aqui Onde isso aqui é o marcatexto, gente Olha o tamanho desse marcatexto Tem roxo, amarelo, verde Tem de todas as cores E por incrível que pareça Por mais que eles são pequenos Eles são muito bons Gente, eu achei mais três marcatextos aqui Perdi Minha cor preferida Achei outro roxo da Faber Castel E eu achei esse aqui Que ele é em gel Eu acho que a única coisa útil Que eu vou usar realmente na faculdade Vai ser esses marcatextos, gente Porque de resto Vai ser tudo pra ficar aqui em casa Pra fazer resumo Essas canetas coloridas aqui, ó Eu comprei essas canetas no terceirão E tá guardada até hoje Porque eu nunca usei, gente Tem essa caneta aqui Que é da minha irmã Porém eu também vou roubar Tem essas duas canetas aqui, galera Que elas são... Azul Eu acho que se eu não me engano Essa aqui é preta E essa aqui é azul Porém é caneta normal, sabe? De apertar, ó Aquelas canetas normais de apertar Tem essa verde aqui também E tem essa aqui meio cinza, tá vendo? Eu tenho mais apego por caneta de apertar Não sei porquê, mas eu gosto mais Eu sinto que bate mais firmeza Na hora de você escrever caneta de apertar, sabe? É diferente da azul Tem essa branca aqui, ó Que ela é uma lapiseira Só que aquelas lapiseiras, gente Tipo lápis, sabe? Olha o tamanho da ponta dela Eu não sei se tá dando pra ver A ponta dela, o tamanho Ela é tipo o tamanho de um grafite de um lápis, sabe? Ela é 2.0 Achei umas duas canetas cinzas De apertar a básica normal Uns três canetas de apertar Aí temos as canetas basiconas Que é uma azul e duas pretas Da Bic, normal Essa aqui não é da Bic, não Essa aqui é da Compactor Galera, são canetas básicas normais É as únicas coisas que vai ter no meu estojo Agora vem caneta, gente Que eu vou deixar aqui em casa pra estudo E eu nem sei se eu tenho coragem de usar, gente Mas são canetinhas, gente Tem umas que eu ganhei de vocês A outras que eu, tipo, antiga Olha essa aqui, gente Que eu ganhei de vocês É o Mike Azalski, gente Olha essa caneta, gente Que fofinha, mano Eu não vou ter coragem de usar isso aqui Tem isso aqui Que eu que fiz, né? Isso é porque é bem antigo Só que ela tá, tipo, inteira Eu nunca usei Que é do BTS, né? Porque aqui eu era a ARM Mais uma caneta do BTS Mais uma caneta do BTS Enfim, galera Tem isso aqui, mano Que é uma faca Que eu mostrei pra vocês Meus materiais escolares de 2019, eu acho 2020 ou 2019 O vídeo aqui no canal De material escolar E aí eu tenho essa caneta até hoje, gente Pra quem pergunta Eu tenho ela até hoje Que é em formato de espada Tá vendo? Até hoje eu não usei ela, né, galera Porque eu não tenho coragem De levar isso aqui pra faculdade Ser barrado E acharem que é uma faca Eu tenho essa caneta aqui Desde 2019 também Que eu não usei Até que combina Com a estética de odonto Tem uma permanente Vai que eu preciso Pra riscar alguma coisa De vidro Alguma coisa assim Tem uma permanente aqui Essa caneta aqui É minha prima atrocidade Disney Só que eu não tenho coragem de usar Enfim, essa daqui Também veio de lá Achei mais uma caneta do BTS E agora, tipo, pra finalizar As canetas Lápis Essas coisas Tem esses lápis aqui Esses dois aqui Tem borrachinha em cima Um amarelo e um vermelho Temos aqui meu carregador portá É de celular Porque vai que eu preciso Que é uma coisa que, tipo Como eu fico com o celular 24 horas Então eu vou levar ele Agora em questão de caderno, gente Eu não comprei caderno Não tem caderno ainda Nem agenda Então quando eu comprar Eu mostro pra vocês Eu faço como se fosse uma parte 2 Uma atualização Eu tenho essa pasta aqui Que vai ser muito útil Que eu já uso ela Desde 2019 também É isso Essa é a pasta que eu vou usar muito Porque tem como você organizar Tipo, por matéria, sabe? Aí você vai colocando por matéria aqui E é muito bom pra organização Temos agora isso aqui Que é como se fosse a minha carteira Minha pochete Que eu levo também Tem álcool em gel aqui, ó Pra passar na mão Aí temos isso aqui Que é o que eu guardo Meu kit de primeiro socorro Tipirona Olha, tem uma caneta preta aqui, ó Mais uma caneta Temos pomada Caso eu me machuque Remédio pra estômago Mais um hidratante labial Temos uma pinça Temos um anel aqui dentro Porque às vezes Eu esqueço de colocar acessório E eu sem acessório, gente Eu me sinto Sem nada no corpo Eu deixo aqui Porque caso eu preciso Aí eu já tenho aqui, ó Tem até um colar aqui, ó Caso eu precise colocar Porque eu saio sem Às vezes eu esqueço de sair sem Aí eu coloco eles Aí eu deixo eles dentro E temos um cortador de olho Enfim, galera É isso Ah, e temos chiclete aqui também Um chiclete, um trá E aqui tem cartão Desse lado aqui tem dinheiro, cartão Essas coisas Pergunta aí, Antônio, você usa óculos? Não, eu não uso óculos, gente Mas eu deixo isso aqui Porque eu não sei também Por enquanto é isso É o que eu tenho Que não são muitas coisas Porém, quando eu terminar de comprar Todas minhas coisas de material escolar Eu vou fazer outro vídeo Pra mostrar pra vocês E é isso E esse é meu material escolar 2023, gente Pra um jovem adulto Prestes a entrar na faculdade E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dos meus materiais escolares Que legal Tô me sentindo com 12 anos de idade Enfim, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Do Tony Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON